O duplex de Vitube é uma verdadeira mansão nas alturas. A ex-BBB é dona de um apartamento luxuoso em um bairro nobre de São Paulo. Após uma longa reforma, a cobertura ficou como a youtuber sempre sonhou. Vitube comprou seu primeiro apartamento em 2020, mas não foi qualquer apartamento. Aos 20 anos, a ex-BBB adquiriu uma cobertura de 400 metros quadrados. Apesar do duplex estar pronto para morar, ela quis fazer uma reforma completa e personalizada. Reformei por um ano, fiquei um ano esperando ficar pronta. O Big Brother, achei que eu ia voltar e ia estar pronta, não estava. Mas valeu a pena esperar. Tudo ficou do jeitinho que ela queria. Uma das exigências da youtuber era uma cor. Minha casa primeira tem um rosé gold em todos os ambientes. Não é à toa que a cozinha estilo americana tem uma parede metalizada nessa cor. Até o micro-ondas tem detalhes que combinam com a paleta. A ex-BBB não economizou nos detalhes. O elevador que leva até o duplex de Vitube é privativo. Ele é a porta de entrada do AP e fica camuflado em um painel de madeira ripada. O botão é personalizado. Eu gosto de coisinhas de detalhe. Olha isso aqui, olha que bonitinho. O primeiro andar do AP é todo aberto. Cada canto que você olha, dá para ver um cômodo direto. A sala de jantar possui uma mesa enorme com 12 lugares. No teto, há um lustre pendente e fitas de LED que completam a iluminação. A sala de estar tem sofás, cadeira de balanço e um jardim com irrigação automática. O andar ainda conta com três suítes, duas para receber visitas e a Master, que óbvio, é a mais luxuosa. O teto do quarto de Vitube simula um céu estrelado e a TV fica embutida. Ela sobe e desce apertando apenas um botão. Mas o destaque é o banheiro da suíte principal. Enorme! É um dos ambientes preferidos da YouTuber. Ele fica escondido, atrás de uma porta toda espelhada. Dá para morar no meu banheiro, na verdade. Ele é muito grande. O banheiro é todo revestido em mármore com detalhes dourados. Logo atrás do vaso, há uma parede com revestimentos rose gold. Para completar o ambiente, uma banheira com vários jatos de hidromassagem, box amplo com dois chuveiros dourados e um cantinho com mesa e cadeira. Para acessar o andar de cima, Vitube usa um elevador panorâmico, que ela apelidou de cápsula do tempo. A cobertura é praticamente uma área de lazer imensa. Tem um jardim com uma tenda para relaxar e tomar sol, área gourmet que parece um barzinho para receber os amigos e a área da piscina, que é aquecida e conta com uma jacuzzi e sauna. Além de um espaço multiuso que Vitube transformou em sala de cinema e escritório. É nesse ambiente que ela assiste a filmes e séries em uma TV gigante, grava seus vídeos, relaxa em uma cadeira de massagem e guarda alguns itens pessoais. Um deles é o totem gigante do BBB21 que ficava no palco do encontro. Nessa sala também tem um LED com a palavra cancelada. E Vitube explica o motivo de ele estar ali. Eu falo muito sobre isso no meu livro, que chama Cancelada. Não é um orgulho, não é um deboche, mas foi uma coisa que eu tive que enfrentar e faz parte da minha vida, faz parte do meu eu, da minha história. Mas não é só a dona do duplex que vive no luxo. Seus cães e companheiros, Lilo e Stitch, também têm suas regalias. Suas caminhas são personalizadas e eles têm até um cantinho para brincar na sala de estar. Aqui tem uma mini brinquedoteca deles, porque eles brincam tanto com o brinquedo placado, então parece criança mesmo. É muito requinte, né? O que achou do duplex de Vitube? Gostou da decoração? Gostou da decoração?